Nós vamos limpar a boquinha dele, ok? Nós vamos fazer a limpeza aqui, ó. Ó, aqui. Cuidado com o cachorrinho não ficar abrindo a boquinha, ok? Aí, já mais ou menos, eu não consigo tirar com a tesoura. Posso usar a máquina? Pode. Faça teste antes, tá? E você pode vir aqui, ó, e fazer toda a retirada desse pelinho aqui com a máquina, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui, galera? A gente vai usar, de novo, esse adaptador baixo, que é o de 6 milímetros. Aqui, ó, 6 milímetros. E nós vamos estar tirando o excesso de pelo aqui dessa região aqui, ó. Começando o dorso dele, ok? Ok? Então, nós vamos te tirar aqui, ó. Primeiro, nós vamos tirar o excesso, tá? Ó, tirando todo o excesso, passando por trás da orelhinha dele. Olha aqui, de novo aqui do outro lado. Primeiro passo, limpar as orelhinhas. Segundo passo, tirar o excesso de pelo daqui de trás, ó. Tirar o excesso de pelo do pescoço, ok? Você tirando esse excesso de pelo do pescoço, a gente vai conseguir trabalhar melhor na hora de montar essa cabeça, ok? Então, vamos fazer o excesso de pelo, tá? E aí, ó. E aí? Obrigado.